Não é normal que faça, vamos torcer até que faça, mas a paciência deve ser importante também num jogo desse, né? Você com toda a sua experiência. Esse jogo, olha a Dinamarca chegando, a bola tocada pra trás! Gol! Chegou no Ronaldinho, partiu o Roberto Carlos, lindo o toque pra Bebeto! Rebateu pro gol, Bebeto! Rebateu pro gol, bateu o Bebeto, bateu o Bebeto, bateu o Bebeto! Olha o gol, olha o gol! Gol! Jogando, Dunga, chegou na boa, olha o Rivaldo partindo o Ronaldinho, olha o Rivaldo partindo o Ronaldinho, olha o gol, Rivaldo, olha o gol, Rivaldo, olha o gol, Rivaldo, olha o gol! Vai no gol, vai no gol, vai no gol! Gol! Jorg, sentando, tom botar na frente, a trombada no César Sampaio, Roberto Carlos furou, Brian Laudup bateu, gol! Da Dinamarca! Mas essa bola eu gosto. Essa do Rivaldo pelo meio, tem Ronaldinho, tem Bebeto, partiu o Rivaldo, bateu! Gol!